Olá, repa, tem mal, pessoal, bora lá, bora lá gabaritar essa prova de português. Se não der para gabaritar, pelo menos é o suficiente aí para passar. Eu selecionei para vocês algumas questões aí, né, de 2022, 2023, eu juro para vocês que eu procurei as questões da prova, mas não achei, não consegui, né, não consegui encontrá-las. Então, vamos com essas aqui, que foram aí dos últimos concursos, né? Então, eu confesso que eu pensei muito, e olha que difícil de ficar pensando, né, eu pensei muito em como fazer essa revisão para vocês. Pegaram a edital e comentaram um pouquinho de cada item, mas aí, depois de muito pensar, eu optei por pegar as questões aí dos últimos concursos e até para ver o modelo aí, né, que as bancas pegam. Então, está aqui a primeira, 2023, e aqui apresenta uma reescrita gramatical e semanticamente adequada para o excerto. Excerto é trecho, pedaço. Então, aqui vem assim, todos os modelos mostram que, no Brasil, aumentarão a frequência e intensidade de ondas de calor. Então, o que eu tenho que observar aqui, ó, o sujeito, né, os modelos mostram, e mostram o quê? Que a frequência e a intensidade de ondas aumentarão. Então, inicialmente, eu vou nessas informações aqui. Inicialmente, eu vou com essas aqui. Essa eu vou deixar em outra cor aqui, vamos deixar em roxinha aqui. Então, vamos lá. Modelos mostram que a frequência e a intensidade de ondas de calor aumentarão no Brasil. Ó, os modelos mostram, os modelos apontam que, onde, no Brasil, a frequência e a intensidade de ondas de calor aumentarão. Eu estou gostando desse, mas vamos lá. Os modelos todos demonstram que a frequência e a intensidade será aumentada. A frequência e a intensidade, ó, a frequência e a intensidade são duas coisas, pessoal. Então, essas duas coisas, né, dois itens, coisas, é feio. Não dá pra dizer que será. Então, aí eu vou ler de concordância. Olha, os modelos mostram que, no Brasil, aumentar-se a frequência e a força das ondas de calor. Olha o que mudou. Olhem só lá no enunciado. Aqui é D. D. Aqui ficou B. Aqui ficou o D, mas ela só está errada, tá, por causa do verbo, né? E aqui mudou pra DAS. E o que mudou aqui também, ó? Aqui é todos os modelos. E aqui... Aqui o todos desapareceu, né? Ó, na metracia o todos desapareceu. Então, isso aqui eu vou deixar inteira, já como errada. O aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor é mostrada. Ó, o aumento, pessoal. O aumento é mostrada. Não dá, né? O aumento é mostrada. O aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor é mostrado. Então, a B também não deu. Todos os modelos do Brasil mostram que O que é que essa vírgula está fazendo aqui? Separando o sujeito do verbo, né? O aumento na frequência e da intensidade de ondas de calor. E o que essa vírgula está fazendo aqui? Separando, né? Quem pode? Quem pode ocorrer? O aumento na frequência. O aumento podem? Não, né? Então, além das vírgulas aqui, né? Além das vírgulas, nós temos ainda o erro da concordância. O aumento pode. Nada dos... Os... O aumento pode, né? Nada de plural. Então, veja. Eu tirei a C, tirei a D, tirei a E. E já tinha tirado a B aqui. Só não... Não deixei toda marcada. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Letra A que ficou bem do jeitinho que estava lá. Ó, todos os modelos... Modelos... Aqui está dizendo que todos os modelos mostram. Aqui vem todos os modelos apontam. Geralmente, você fala assim... Você pode me mostrar o lugar? Você pode me apontar? Aponte lá no mapa. E, então, fechamos com a letra A, né? Aqui foi uma mistura de concordância nominal, concordância verbal. A dois... Atentem que a nossa banca, ela bem boazinha. Ela, geralmente, já destaca para nós o que ela quer. Então, aqui, ó. Não percam tempo. No trecho. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores no texto 3. O emprego da conjunção coordenativa destacada tem valor semântico. Aí, vocês vão pensar assim... Professora, cadê o texto 3? Essa professora Helena adora esconder o texto. Eu não quero o texto. Eu quero esse mas aqui, que a banca já destacou para nós. Então, eu tenho alternativo. Alternativo, geralmente, é o ou, ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, né? Ah, olha só o que eu digo para vocês memorizarem. Mas, porém, contudo, 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 todavia, entretanto, no entanto. Essas aqui, pessoal, não tem jeito. Toda prova tem, né? Tomara que na nossa tenha. E eu sempre brinco. No dia da prova, não sabe as adversativas, fica em casa. Oi, professora? Não, não fica em casa, não. Mas sai de casa falando as adversativas. Então, vai lá no caminho, né? Cada um faz o caminho de uma forma. Às vezes, o marido leva, a esposa leva, o pai leva, a mãe leva, alguém leva. Eu, quando ia fazer as minhas provas, eu ia assim, rezando, né? Que Deus me ajude. Só que, gente, Deus só ajuda quem estuda, né? Quem estuda. Então, vocês já estudaram, mas lá no domingo de manhã saiam assim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, vão falando pelo caminho. A professora não teve essa questão. Tá bom, né? Não teve, não teve. Aditivo e, mas também, nem. Aí, depois, aqueles tradicionais. Ademais, tradicionais, né? Essa forcei. Ademais, além disso, sobretudo, daí vai pra essas aqui. Explicativa, explicação. Explicativa, geralmente, na explicação é o porquê, o pois, o porquanto. E o conclusivo é a conclusão. Por isso. Logo. Enfim. Cuidado com essa aqui, que a banca gosta. Então. O máximo, né? Essa, né? Pra quem foi no carro falando, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Beleza. Já matou a questão. Adversativa. E vamos embora para a questão de número três. Esta aqui é grande, mas é de boa também. Instituto, a OCP, 2022, semana de Bauru, assistente legislativo. Nós temos o texto 1. Produto interno bruto. Produto interno bruto. Renda per capita. Então, renda por cabeça, né? E distribuição de renda. Olha, ó. Vou chamar de saco, né? O autor aqui vai ficar felicíssimo comigo, né? Chamar isso aqui de saco. Olha a renda que esse aqui tem. E olha esses aqui. Um pouquinho que eles têm, né? Mas não sei se é isso que vão perguntar. Aí eu tenho o texto 2. O que determina, no médio e longo prazo, o desempenho econômico de um país é a sua capacidade produtiva. Em qualquer período de tempo, gera uma oferta agregada de bens e serviços, denominada PIB. Para ter crescimento continuado do PIB, é preciso que haja uma expansão continuada daquela capacidade que é determinada pelos fatores de produção. Para efeito de simplificação e raciocínio, agrupam-se esses fatores em três categorias. A quantidade de mão de obra disponível. E eu já parei de ler para vocês observarem aqui. A palavra mão de obra, pessoal, perdeu os itens. Aí o texto continua e ele é bem grandinho. Ainda vem o texto 3. O que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. O PIB não é o total da riqueza existente em um país. E vai embora o texto. Meu Deus, nunca mais acabou. E aí vem a nossa questãozinha. Nos textos 1, 2 e 3, há o grandomínio da função fática da linguagem. Isso aqui, estudem. Vamos lá. A função fática é aquela responsável pelo contato. Eu vou citar aqui exemplos bem simples. Quando nós vamos apresentar algo em público, né? Isso antigamente, porque hoje a tecnologia já mudou bastante. Mas antigamente a gente pegava lá o microfone, né? Pegava o microfone e ficava assim. 1, 2, 3, testando. Ou quem não queria falar 1, 2, 3, vem lá. Som, som, som. Então isso é a função fática. É saber se o outro está me ouvindo. E um exemplo típico de função fática é o tal do alô. Eu não tenho esse hábito de falar alô. Dificilmente, né? Quem liga pra mim já sabe. Eu geralmente falo oi, oi. Mas a forma tradicional de atender ao telefone é alô. Então o que quer dizer esse alô? Ou você ir do outro lado pode falar que eu já estou aqui ouvindo. Alô? Então isso é a função fática. É aquela responsável pelo contato. E saber se o interlocutor está a me ouvir. Às vezes o pessoal também chama de função fática essa história de encontro alguém no elevador. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Função metalinguística. O que é a função metalinguística? É aquela responsável por explicar. Claro que hoje, como nós somos crescidinhos, nós não temos essa dificuldade. Mas a criança aí, nos primeiros anos de vida... Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, gostaram da redundância? Coração. Então a criança ouviu lá, coração. Aí hoje ela vai lá no Google, né? No meu tempo era um missionário. Hoje ela vai lá no Google, né? Aí como ela não sabe escrever ainda... Coração. O que é coração? Vem lá. Órgão musculoso formado por dois aurículos e dois ventrículos. Ou nós quando vamos ao médico, o médico diz que a gente tem uma doença lá, que é um palavrão, né? Aí a gente vem com aquele palavrão assim, falando, falando, não esquecido, e vai lá no Google. Procurar o que é. Então o exemplo de função metalinguística antigo ali, né? É o dicionário. O exemplo antigo é o dicionário. Hoje um exemplo de função metalinguística é o Google. A gente digita lá o que quer e ele nos explica, né? Nos explica. Então essa função metalinguística. Função referencial. Interativa ou informativa. Essa é a mais usual. Se você tiver que chupar aí na prova, pode chupar essa aqui. Que é a que mais aparece nos textos, né? Quando eu digo assim, vai chover hoje. Eu usei a função referencial. As pessoas gostam de música clássica. Eu usei a referencial. Eu fiz uma informação. A professora Helena mora na rua Guilherme Toniollo. Isso é uma função informativa. O que é a função conativa? A conativa, também chamada de apelativa, é aquela usada na propaganda. E vem com os verbos sempre no imperativo. Faça, busque, leve, converse. E no texto 1, há o predomínio da função conativa. Então já vimos que conativa é a apelativa, a linguagem da propaganda. Então vamos começar com essa aqui, que só fala do texto 1. Que no outro fala no 2, no 3, né? No texto 1, há essa função conativa. Para ser função conativa, eu tenho que ter verbos no imperativo. Estar assim, vendendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Então a gente vai lá no texto 1 para ver se estão vendendo alguma coisa, se está mesmo no imperativo. Então a gente tem que ir voltando. Aqui o texto 1, está aqui, ó. Produto interno bruto. Renda per capita. Distribuição de renda. Pessoal, nem verbo tem nesses quadrinhos. Nem verbo tem. Então como não há verbo, não há verbo. Ah, essa aqui está errada. Não é a função conativa. Não é, mas eu já sei que a conativa não é. Então essa aqui não é. Não está vendendo nada, não tem propaganda nenhuma. Agora pergunta-se no 2 ou no 3 nós temos a conativa, que é a da propaganda. Como é que eu descubro isso? Pelos verbos. Vamos ver se os verbos estão no imperativo. Vou pegar aqui o texto 3. O PIB é, esse aqui é modo indicativo. Todos os países calculam, isso é modo indicativo. Foi, é modo indicativo. De novo, foi, é modo indicativo. E aí já chega. Já posso parar. Aí está falando do texto 2 e 3. Geralmente a gente esquece, né? Daí tem que voltar lá. Eu me esqueci, vou voltar. 2 e 3. 2 e 3 é o predomínio da função conativa. Eu já vi um texto ali que não é função conativa. Então, pessoal, sejam espertos. Não precisa ler o outro. Isso aqui já está errado. Por quê? Se um não é, mesmo que o outro seja, não vai dar, né? Se o 2 e o 3 têm a função referencial. E se no 1, 2, 3 há a função fática. Fática é aquela do contato. Alô, tudo bem? Nem temos isso aqui, né? Nem temos a função fática. Então, vamos trabalhar aqui. Função metalinguística é aquela que fica explicando. Quando há muitos casos de apóstolo, aí a gente até fala aqui. Pode ser a metalinguística, né? Então, no 2 e no 3 há o predomínio da função referencial. Ou seja, é um texto informativo. São os textos que estão nos informando, que estão comunicando algo para nós. Eu posso pegar qualquer parágrafo aqui. O PIB é, contudo, o indicador, síntese de economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como descrição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode ter um PIB pequeno, como já sei que isso aqui é um texto informativo. Então, texto que informa tem essa função referencial. Questãozinha boa aí, pessoal, para o concurso. 4. Colocação do pronome oblicuátulo. E aqui, para quem assistiu as minhas aulas, fica bem fácil, né? De fazer isso aqui. Vamos lá. É importante incluir o LOS. Incluir o LOS, o pronome está aqui, o LOS. Ele está lá em ínclise, né? Como o pronome apresenta função de objeto indireto, eu incluo, o que pergunto vocês fazem, o quê? E até objeto indireto, pessoal, eu falo por E ou GES. O A ou SÁ são objetos diretos. Então, aqui, como fala que é um objeto indireto, eu já vou desprezar esta questão. Porque eu estou procurando a alternativa correta. Como eu estou procurando a correta, o LOS é um objeto direto, eu já eliminei a letra A. Ó, agora a B diz que ele tem função de objeto direto. Não há palavra atrativa. Quais são os principais atrativos? As palavras negativas. E a risada da bruxa Helena. Essa aula foi a que eu mais gostei de gravar para vocês. A risada da bruxa Helena. Ó, então, o LOS é um objeto direto. Está dizendo que não há atrativo. Vamos lá. É importante verbo e adjetivo não são atrativos. Então, gostei da letra B. Como o tempo verbal é infinitivo, o pronome oblíquo deveria estar em posição de mesóclise. Gente, a mesóclise é só com verbos no futuro. Mesóclise é só com verbos no futuro. Então, aqui está dizendo que a infinitiva nem fui procurar ser a mesma infinitiva, mas infinitiva não dá mesóclise. Porque a mesóclise é só com verbos no futuro, né? Do presente e do preté. Então, essa não deu. Com a inversão da oração subordinada, a posição correta do pronome oblíquo átono é a viênclise, em relação ao verbo. Com a inversão da oração subordinada. Jesus, vamos ver o que é isso. É importante incluí-los em um plano. Nem achei a oração subordinada aqui, né? Nem achei a oração subordinada ainda, não vou ficar procurando. Vou continuar. Como a presença de palavra atrativa, como há presença, a gente acabou de ver, e como a inversão da oração subordinada, eu não achei a inversão da oração, na verdade, não está bem na hora direta, né? Mas é importante incluí-los. Então, aí fiquei com essa aqui. É um objeto direto, incluir o quê? Os objetos, os alimentos. Não há palavra atrativa. Então, está correta a posição de ênclise. Mas também poderia ser uma prótese, né? Então, aqui temos o nosso gabarito. Vejam que eles dão uma complicada boa aí, né? Cinco. A organização fez não sei o que lá. A água direta lá nas aspas. O quê? Exerce a função sintática de. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, comprimento nominal. Cadê o quê? O quê está aqui, pessoal. O quê está aqui. Então, eu vou olhar aqui antes dele se tem preposição. Não achei preposição aqui antes dele. Como não há preposição, eu vou tirar estas três já. Por quê? O objeto indireto tem que ser regido por preposição. O comprimento nominal tem que ser regido por preposição. E o agente da passiva é regido por preposição. Sobraram só duas. Sujeito, objeto direto. Vamos ver agora. Olha aqui o que eu faço. A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação. Ponto. A legislação visa a proteger o direito. Professora, não dá para eu pensar em objeto direto? Não. Porque eu tenho esse azinho aqui. Quem visa, visa a. Então, a verba transitivo indireto. E a legislação visa. Por isso, nós temos aqui a função de sujeito. Eu só troquei aqui. A legislação visa. Quem visa? A legislação. Então, o nosso sujeito. Questãozinha também boa. Crase facultativa. Vamos lá. Crase facultativa. Atender até minha elema. Então, atender é só o atender. Só tem esse verbo. O até. É só com essa preposição até. Agora, aqui com minha, podem ser todos os possessivos femininos no singular. Então, minha, tua, sua, nossa e vossa. E eu já fiz aqui algo errado. Não errado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Os pronomes, esses aqui, os possessivos, deverão estar com letras iniciais manúsculas. Sua, sua, nossa e vossa. E esse aqui também. O minha aqui também com letra iniciais manúsculas. Por quê? Porque se estiverem com letras maiúsculas, principalmente aqui no sua com letra maiúscula e o vossa com letra maiúscula, aí eles serão pronomes de tratamento. E diante de pronomes de tratamento, não há crase. Então, vai lá. Aí o outro é a Helena e as amiguinhas dela, né? Helena, Maria, Júlia, Laura. Então, eu vou aqui, ó. Erro. Erro não é nem o atender, nem a preposição até, nem o possessivo, nem a menina da Helena. Olha o sua aqui. Minha, tua, sua. Então, aqui a crase é facultativa. Achamos já. Aqui é obrigatória, né? Porque não tem nem até atender até a minha Helena. Não temos. Aqui não pode, porque proteger é verbo, né? Não pode crase. E esse aqui está com cara de sujeito, né? Mas eu nem fui procurar onde está isso. Por quê? Porque para ser facultativa, aqui no lugar de IBPAM, eu teria que ter um atender até a minha Helena. Como eu não tenho, então, facultativa ali na letra B. E outro detalhe tem que ser singular. Questão sete. Eu tenho aqui o embora. Embora. Embora é uma conjunção concessiva. As bancas gostam das concessivas. Concessiva. Embora. Ainda que. Mesmo que. Ou quanto. Apesar de. Então, vamos ver se temos alguma. O visto que é a famosa causal. Eu estou procurando uma concessiva. O visto que é a causal. Desde que. Ou é tempo ou é condição. Aqui é uma condição, né? Conforme. O nome já diz. É a conformativa. Agora eu tenho o todavia, que eu já sei também que é. Aquelas que eu fiquei decorando lá, né? Mas, porém, contudo, todavia. Opa, essa adversativa. Então, sobrou com quanto. Essa concessiva aqui, né? As concessivas. A banca ama de paixão. Então, também memorizem essas concessivas aí. Questão oito. A questão oito é maravilhosa. Assinale a alternativa em que a expressão destacada não atua na coesão referencial do texto. Então, referência. Referência que está para trás. E sequencial e que vai para frente. Então, referencial, geralmente, são os pronomes. Ó, esse resultado. Então, já está para trás. É de um resultado que eu já falei. Ó, o pronome aqui. Esse aqui retomou. Então, está para trás, né? Dessas. Olhem os dois S aqui. Sempre passados. Já retomou. E o nosso gabarito está aqui, pessoal. Uma vez que as conjunções são responsáveis pela coesão sequencial. Vai dar a sequência. Por isso que nós chamamos o quê de sequência, ou conjunção de arrastão. Ai, que que eu escrevo agora? Põe um quê, engata a primeira, vai embora. Então, esse é pronome. Dessas é pronome. Elas é pronome. É pronome. E suas é pronome. Então, os pronomes sempre retomam a coesão referencial. Só que aqui o que era não, né? Não atua como referencial. Então, isso, disso, nisso, ele. Sempre fazem referência com o já foi dito. E a coesão sequencial são as conjunções. Questãozinha boa essa também. Qual a relação estabelecida entre as orações? Treinam os líderes. Para quê? Pessoal, esse para quê, se não tiver na prova, fica com trauma. Sempre. Toda prova, o ACP tem, é, a OACP tem o para. O para indica uma finalidade. Um objetivo, né? O para, o para quê, a fim de. Então, sempre aí a finalidade, pessoal. Sempre a finalidade. Sempre retomam a, sempre trazem aí a finalidade. Tranquilo? Questão de número dez. Apareceu o ATÉ. E agora, pessoal? Eu até estou procurando aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas não achei. Essa, essa, essa questão tem o ATÉ. O ATÉ pode indicar tempo. Até amanhã, pessoal. O ATÉ pode significar lugar ou distância. Iremos até a casa da avó. Iremos até a praia. Ah, no primeiro dia, iremos de Curitiba até o Rio de Janeiro. No segundo dia, do Rio de Janeiro, até Vitória no Espírito Santo. E no terceiro dia, até Porto Seguro. E o ATÉ ainda pode significar inclusão. Que aqui eu brinco, não sei se é do tempo de vocês, né? Mas deve ser. Brincado. ATÉ TU BRUTOS. BRUTOS, mas ATÉ TU BRUTOS. Então, essa inclusão, né? O relatório ficará pronto até trinta de março. Ó, trinta de março é o tempo. É o tempo. Mas eu quero esse aqui, ó. Algumas pessoas até realizam monitoramento. Então, esse ATÉ aqui está no sentido de inclusão, né? Inclusive ou inclusão. Então, tem que achar a inclusão aqui. Tem que achar a inclusão. Já vi que até trinta de março é tempo. Caminhamos até o parque. É o lugar. A aula de português vai até as dez horas. É o tempo. De novo, né? Cuidado com o dinheiro. Gaste até. Isso aqui, você brinca que é distância, né? Proximidade. Tem nada com distância. Gaste até, né? Até cento eenta reais. Não faça disso. Maria Poliglota. Maria Poliglota, ela fala, inclusive, grego. Ela fala português, inglês, francês. Inclui aí também o grego. Concordância nominal. Então, vamos pegar só um pedacinho aqui, ó. Sempre orientem-se pelas aspas. Então, é esse pedacinho aqui que eu tenho de analisar. Esse pedacinho aqui, ó. Ele tem uma importância e um efeito inegáveis. Ó, a letra A fala-se o adjetivo, adjetivo, ou então adjetivo. Qual é o adjetivo? Ele é o pronome, tem é verbo. Importância é substantivo, conjunção, artigo, efeito. Ó, achei aqui, ó. O adjetivo é o inegáveis. Se o adjetivo estivesse anteposto aos substantivos, ele se flexionaria no singular e no masculino. Ó, se tivesse antes. Uma importância e substantivos são importância e efeito. Que é colocar esse adjetivo antes dos substantivos. Vamos colocar aqui, então, né? No masculino. No singular e no masculino. E agora? Vamos deixar aqui. Eu nem sei qual é. Ele tem uma inegável importância e um efeito. Uma inegável importância e um efeito. Deixei aí, né? Por ser esta forma gramatical neutra. Inegável e neutra, né? Mas eu deixei esperando. Se o adjetivo estivesse anteposto, ele se manteria no plural por concordar com importância e com efeito. Verdade, né? Então, inegáveis... Até aí gostei. Manteria no plural. Para concordar com os dois. Por se referir a dois substantivos, o adjetivo não poderia estar flexionado no plural. No singular, desculpa. Pode sim. Quando eu tenho dois substantivos, eu posso concordar só com o primeiro. Escolheu ou escolheu, vou deixar aqui. Escolheu uma hora e lugar. Concordou só com a hora? Então, pode sim. Por isso, a C foi embora. O adjetivo poderia estar flexionado no singular, concordando apenas com o substantivo feminino. Onde está o feminino? O feminino está aqui, ó. Vou tirar o inegável daqui, ó. Depois a gente devolve. Importância é feminino, né? A importância é feita masculino. Então, esse inegável aqui e efeito. Ele tem uma importância e um efeito inegável. Só que ele está falando para concordar, poderia estar flexionado no singular. concordando apenas com o substantivo feminino. Então, o substantivo feminino é a importância. Se eu deixar o inegável aqui, ó. Inegável aqui, ele não vai concordar com a importância, e sim com o efeito. É o mais próximo, né? Então, essa não deu. O adjetivo poderia estar flexionado no singular, concordando apenas com o substantivo mais próximo. Verdade, nosso gabarito. Apenas com o mais próximo, que é o efeito, né? Ele tem uma importância e um efeito inegável. Agora, eu tinha deixado esse aqui esperando. Anteposto no singular e no masculino. Então, por que esse aqui não deu, pessoal? Qual é o masculino de inegável? Tem. Não tem. Então, tirei. O adjetivo ou o substantivo se manteria no plural por concordar com a importância e com o efeito? Não. Se o adjetivo estiver antes, vai concordar com o mais próximo. Tá? Então, se estiver antes, vai concordar com o mais próximo. Então, essa também não deu, né? Então, por isso, ficamos com a letra E. Doze. Vamos ver se é... Ah, essa aqui, pessoal. Essa aqui pegou. Doze. Vejam se vocês acertam essa. Ter um cérebro saudável seria resultado de ter uma vida menos sedentária. Ou seja, mais ocupada com exercícios físicos. O termo destacado introduz. Então, o termo destacado é ou seja. Ou seja, pessoal, é uma pergunta indireta, uma ligação, uma consequência, uma paráfrase ou uma concessão. Agora, ferrou, né? E a gente começa a eliminar. Ou seja, não tem nada de pergunta, né? Então, essa não deu. É uma negação? Não, né? Não é palavra negativa. Ou seja, consequência, eu tenho que trocar por por isso. Ter um cérebro saudável seria resultado de ter uma vida menos sedentária. Por isso, mais ocupada com exercícios. Por isso. não gostei da consequência. Concessão. Concessão, nós já vimos que as concessivas são. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de. Então, a resposta, pessoal, é a letra D. É uma paráfrase. O que é a paráfrase? Olhem só a pegadinha aqui. Paráfrase, pessoal, é reescrever um trecho com outras palavras. Explicando aí com outras palavras. E foi exatamente o que fizeram aqui. Ou seja. Então, esse ou seja é uma paráfrase que está explicando. Mas essa pegou pesado, né? Então, quando apareceram ou seja, fiquem espertos. Ou seja, pode ser uma explicação. Pode ser uma explicação, ou seja. Mas também pode ser uma paráfrase. Se estiver explicando aí, né? Uma paráfrase. Se estiver explicando. Ou seja, está dizendo com outras palavras. E paráfrase é exatamente isso, né? Dizer com outras palavras. Treze. Considerando o item destacado aí. Com a chegada do primeiro. Ó, primeiro. Aí pergunto se é o numeral cardinal. Não, pessoal. É o nome cardinal. É a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pertence à classe morfológica dos artigos. Não, pertence à classe dos numerais. É a marca linguística que permite o seguinte pressuposto. Houve mais que um choque do petróleo. Opa! O primeiro. Então, se for o primeiro, eu já estou aqui imaginando que teve pelo menos o segundo. Então, gostei dessa. É a marca linguística que permite a seguinte conclusão. Ó. Está bem parecido lá com a C. Houve muitos choques do petróleo, ó. Esse muitos extrapolou. Quando vocês ouvirem falar Ih, essa aqui extrapolou. Estrapolou. Estrapolou por quê? Porque quando eu digo que houve o primeiro, pode ter sido só o primeiro e o segundo. Eu sou a primeira filha do casal. Mas daí só tem mais a minha irmã que é a segunda. Não tem muitos filhos. Certo? Então, essa extrapolou. Isso não deu. É a marca que permite ao leitor identificar a ironia. Que ironia? Se for o primeiro, não tem ironia nenhuma, né? Então, está aqui. Houve mais que um choque. Então, o primeiro. De repente, é o primeiro e o segundo. Segundo. Quatorze. Questãozinha também boa. Por ser uma espécie de marca presente no terceiro parágrafo. Cadê o terceiro parágrafo? Eu não sei. Trata-se de um verbo. Ó, então, esse por aqui nós vamos analisar. Para que o por seja verbo, pessoal, obrigatoriamente, ele vai ter que vir com acento de ser convite. Não está com acento, não é mesmo? Então, a letra A já foi embora. Trata-se de uma preposição com sentido entregada na frase. Vou por aqui. Vou por aqui. É o destino, né? É o destino. Então, por ser uma espécie. Olhem só quem vai me ajudar, pessoal. Este verbo aqui, ó. Este verbo aqui. Esse aqui, não. Introduz um agente da passiva. Agente da passiva tem que ter verbo ser e participio. Não tem o verbo ser e participio. Olhem até lá no texto, vê, mas não temos. Indica que a oração em foco expressa a causa. O pior é que esse é o nosso gabarito. Quando vocês encontram esse opor com verbo, por aqui assim, ó. Com R. Qual a causa? Na verdade, se for, é a redução do quê? É a redução do porquê. Olhem só. Por estar cansada. Estar cansada. Helena não compareceu à festa porque estava cansada. Então, cuidado. E aqui eu já vou aproveitar a questão. Se aparecer o por. Apareceu o por. Mais o verbo em R. Por estar, por ser, por pertencer. Por. Mais o verbo com R. É a causa. É a redução do porquê. Se aparecer o ao mais o R. Isso vai ser tempo. Como assim, pessoal? Ao encabecer. Este ao aqui, ó. Indica tempo. Ao encabecer. Ao meio-dia. Poderia ser substituído por ao. Sem que isso modificasse em relação de sentido mantido entre as orações do período. Vamos trocar por ao. Vamos lá. Devagar. Trocar por ao. Sobre o item destacado. Ao ser uma espécie... Ó. Olha. O que eu acabei de falar para vocês. O por é o quê? É causa. E o ao é tempo. Tempo. Então, eu vou trocar uma causa por tempo. Até posso, mas aí eu não vou ter a mesma relação de sentido. Eu vou trocar uma causa, uma causal, por uma temporal. Ok? Então, o nosso gabarito é a letra D do dado. É a causa. Questão 15, também boa. Olha o que está destacado aqui. A medida que. Poderia ser substituída por na medida que. prejuízo sintático ou semântico. Na medida. Na medida que. É uma causal. E a medida que. É uma proporção. Então, não dá. Porque se eu mudar, vai dar prejuízo semântico. Vai mudar o sentido. Vai mudar de proporcional para causal. sinaliza uma relação de causar. Causar. Não, gente. Aqui indica causa. É na medida. O termo que. É uma conjunção integrante. Que une uma oração substantiva a uma oração principal. A conjunção integrante. Ela até tem esse valor, né? Mas quando ela fica sozinha. Tem o valor de ligar. Fica sozinha. Aqui ela não está sozinha. Ela está acompanhada por. Ou pega aqui em cima também. Este que está acompanhado por. A medida que. Então, também não deu, né? Quando assim uma conjunção integrante. Quero. Que. Quero. Que. Ele. Compareça. Compareça. Quero. Este que é uma conjunção integrante. Eu vou dizer quero isso, né? E até porque tem que estar depois de um verbo, né? E este aqui, este não dá. O que é depois de medida, né? Então, é a famosa locução. Então, não dá. A C não deu também. São sinais. Não. Na medida em que é causal. E conforme é conformativa. Sinaliza uma relação de proporcionalidade. Verdade. É o nosso gabarito. A medida que. A proporção que. Então, esse é o nosso gabaritozinho, né? Cuidado. A medida que. A proporção que. A medida. A. É proporcional. E na. É causal. Na medida. É. Mas. Olha o mas aqui de novo. Essa aí é 2022. O mas de novo. O que é que o mas é, pessoal? Adversativa. Aqui está dizendo adjetiva positiva. Está fora. Opa. Coordenada sindética adversativa. Expressando contraste de. Ideias. Cuidado aqui, ó. Aqui também fala em ideias adversas. Só que fala em subordinada. Coordenada substantiva predicativa. Predicativa tem que ter verbo de ligação, né? Completiva nominal não dá, porque completiva nominal precisa de preposição. E olha como tentam nos pegar. Coordenada assindética. Expressando oposição de informações. Não existe assindética adversativa. Se for assindética, termina aqui. E se for adversativa, daí tem que ser simbética. Opa. Temos aqui o atraentes. Destacado. Qual das seguintes alternativas apresenta um termo antônimo? Antônimo é o contrário. Então algo atraente é algo cativante? É, né? É. É algo que dá prazer? Sim. É algo sedutor? Verdade. É algo que é etéreo, pra sempre, duradouro. E abomináveis é coisa ruim. Então por isso aí, nosso gabarito, bem? De boa essa. Dezoito. O termo picolé exemplifica um caso de variação linguística do tipo sociocultural. Ó, pensa em sócio. Sociocultural. Não, né? Uma vez que se trata de uma gíria. Picolé não é gíria. Não dicionalizada, entregada geralmente por jovens. Não. Então isso está errado. É uma variante histórica, né? Esse termo picolé com o tempo. Foi substituído por outros termos. Dezenove. Ante as demandas tão complexas. Aí pergunta se o tão pode ser trocado por bastante. Verdade. Como complexas é um adjetivo, esse tão é uma tiverga. Agora, cuidado. Se eu tivesse assim. Tão. Felizes. Cuidado. Muito felizes. Isso aqui eu posso trocar também por bastante, né? Agora, nem vou conseguir fazer uma ali, ó. Bastante. Hoje nós estamos bastante felizes. Hoje nós estamos muito felizes. Hoje eu também estou bastante irritada. Mas eu vou passar para o plural. Nós estamos muito irritadas. É bastante. E hoje eu comprei bastantes frutas. Tenho bastantes amigos. Tá? Então aqui, ó. Felizes é um adjetivo, né? Irritadas também é um adjetivo. Frutas, pessoal. É um nome, né? É um nome. Então aí a gente vem aqui e diz que é um pronome indefinido. Amigos. Amigos também é nome. Amigos. Não, é sustentivo. Então esse bastantes é o pronome indefinido. Ok. Questão 20. Considerando os aspectos do texto, julgue o item. Eles jogaram uma espécie de jogo da memória enquanto estavam, eles jogavam quando? Enquanto estavam dentro da máquina. A relação do sentido mantido entre as orações é de tempo. Verdade. Enquanto vocês estudam para a prova. No domingo, enquanto vocês fazem a prova, eu fico lá fora torcendo com vocês. E cuidado, não é muito dessa banca, né? A OCP, quem gosta do enquanto, é a Copsewell. A Copsewell pergunta se o enquanto é um tempo simultâneo. E é verdade, né? Opa, simultâneo. Enquanto você leva o cachorro para passear, eu aproveito para estudar. Então isso aqui está certo. 21. Texto. Eles não aprendem. Estudo, monitora, psicopatas. Gente, olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto. Faltando cinco minutos para acabar a prova. Aí. Considerando as ideias virculadas pelo texto, julgue o item seguinte. No primeiro parágrafo, o termo, então, em ambas as ocorrências, atua na coesão sequencial do texto. Olhem como eles gostam disso aqui. A gente viu agora há pouco. Referencial é o que se refere ao que já foi dito. Sequencial são as conjunções que vão dar a sequência. Até aí está certo. Agora nós temos que saber se é uma conclusão. Então é só o primeiro parágrafo. Se eu tivesse lido, eu teria perdido tempo. Porque é só o primeiro parágrafo. Então isso aqui é o que a gente chama de olho da notícia, né? Então vamos procurar aqui, ó. O texto começou aqui. O neurologista norte-americano já estudava há décadas o cérebro de pacientes. Quando ficou sabendo de seis assassinatos na família de seu pai. Decidiu, então... O primeiro, então, está aqui. O primeiro, então, está aí. Cadê o outro, então? O primeiro, então. Então, o outro, então, está aqui. Vamos ver se é conclusão. Então, lá descobriu que houve, né? Os assassinatos lá na família de seu pai. Por isso ele decidiu fazer uma tomografia. E aí, ao analisar o resultado, encontrou características semelhantes. E as apresentadas por psicopatas. Minha mãe teve quatro abortos espontâneos. Então, quando nasceu, né? Esse cheguei, quer dizer, quando ele nasceu, me trataram como um garoto de ouro. Então, teve quatro abortos espontâneos. Por isso, quando ele chegou, por isso, quando ele nasceu, foi tratado como um garoto de ouro. Se tivesse sido tratado normalmente, talvez fosse hoje meio barra pesada. Então, esse, então, é por isso, né? Se é o sentido de por isso, não li o restante, não quero ver. Isso está certo ou é verdade? Vinte e dois, o texto é o mesmo. O texto é o mesmo, né? E aí vem a perguntinha. O texto exemplifica a função referencial da linguagem. Uma vez que se centra no contexto, ele reflete a preocupação com a transmissão de informações do remetente ao destinatário. Verdade, né? Ele está contando que ele foi neurologista, estudava o cérebro de pacientes com... Pacientes psicopatas, daí ele resolveu também fazer uma tomografia, né? Quando ele descobriu que já houve assassinatos na família do pai dele. Então, a referencial. Referencial é sempre aquela função que explica, informa o que queremos dizer. Tá? Sobre o recerto. No que concerne a visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego. Se as palavras visão e aqueles fossem substituídas por ponto de vista e sobre aqueles, não haveria ocorrência de acento indicativo de crase. Então, visão por ponto de vista. Vamos trocar. No que concerne... Eu vou trocar visão por ponto de vista. Ó. Ponto de vista. Aí, se eu trocar por ponto de vista, não vai ter crase, porque ele vai ser ao. O que concerne ao ponto de vista, porque antes de visão vai o A, a visão. Só que antes de ponto vai o O, né? E agora temos que trocar o aqueles por sobre aqueles. Ó. O que impõe, impõe A. Daí, mais o aqueles. Agora, se eu tirar aqui e colocar sobre, aí como é que eu vou fazer crase do sobre com A? Então, já deu o nosso gabarito, né? Já deu o nosso gabarito. Não haveria crase, que aí eu tirei as preposições. Impõe e tem. São acentuados pelo mesmo motivo. São oxítonas? Não. O tem é o famoso acento diferencial terceira pessoa no plural. e o tio não é acento, né? Mas a sílaba tônica é o por. Mas o tem é acento diferencial, então a B não deu. A B não deu. Impõe, apresenta o mesmo som e a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. Não. Não, gente. Se eu fizer plural, vai ser impô em... Não tem a mesma grafia. O programa impõe, os programas impô em... Aqueles. Recebe acento indicativo de crase por se tratar de uma palavra masculina. Não, pecado. Crime hediondo. O masculino não leva crase, né? Proibida diante de masculino. Impõe. Apresenta o mesmo significado e a mesma regência que sua ocorrência na seguinte oração. Ele impõe a coroa na cabeça da rainha. Ele impõe a coroa. Será que é o mesmo sentido de impõe aqui? Vamos lá. Cadê o impõe? Aqui. É preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe, que o trabalho traz, que o trabalho proporciona. Então, quem trabalha fica cansado, fica estressado. E ele impõe a coroa na cabeça da rainha, não é? De trazer, né? Consequências. De mandar. Mudar. Mudar. Não, minha mãe sempre impõe isso. Então, ele impõe a cabeça, a coroa na rainha da cabeça. Eu faço no sentido de pôr, né? Ele coloca a coroa na cabeça da rainha. E essa vinte e quatro aqui, que eu não poderia deixar de falar pra vocês, pergunta em qual delas é uma conjunção integrante. Conjunção integrante tem que estar depois de verbo. Então, só venho aqui, ó. Esse que está depois de condições. Condições é nome. Esse C está depois de possível. Possível é nome. Esse C está depois de não. Não é nome. Esse Czinho está depois do verbo. Depois do verbo, não tem que pensar. E esse Qzinho está depois de ou, que é nome. Professor, não precisa ir lá no texto? Não, não precisa. Ok, pessoal? Muito bem. Boa sorte a todos. Caprichem. Eu quero aproveitar esse momento final aqui, né? Pra agradecer ao carinho de todos. E pedir desculpas aí por não ter podido estar no encontro ao vivo com vocês. Mas, por questões aí, né? Profissionais de trabalho, não foi possível. Então, desculpem-me. Mas, se houver ainda tempo hábil e vocês tiverem dúvidas, podem me chamar aí no WhatsApp, que eu estou à disposição. Ok? Beijos, pessoal. Obrigada por tudo. Caprichem. Boa sorte. Beijos. Beijos. Beijos.